Salve samurais, muito bom dia. É o Regim, é sempre muito bom estar com os senhores. Nessa manhã de 7 de março de 2018, uma quarta-feira, estou aqui para dar dicas de transferência de armaduras e armas com herança de ataque e ataque corpo a corpo. Primeiro passo, os amigos aí, tem que morrer na região IB5, na fase que cai a neve, caminho dos fortes, tá? Os equipamentos que você vai dropar aqui, tem que ser nível 150 e eles tem que morrer para essa caveirinha aqui, ó. Beleza, morrer para a caveirinha, beleza? Morrer para a caveirinha. E eu estou com os equipamentos, vou morrer aqui, morrer para a caveirinha, e vocês vão me afirmar que eu morri sem os equipamentos. Vamos lá, vamos pôr o machadão, pôr a lupa, bem certinho, né Regim? Isso, certinho, vamos lá. Então vamos lá. Eu estou com o martelo, com dano de combate corpo a corpo e estou com luva com herança de ataque, beleza? Beleza? Desequipei tudo. Podem ver que eu desequipei tudo, eu tenho que estar peladão, por quê? Os níveis aqui não podem ser acima de 150. Se tudo aqui for 150, beleza, mas se for acima, não vai casar para o teu parceiro. Lembrando, você tem que ser amigo de PSN, ok? Aí você vem aqui, de novo, vamos chamar a caveirinha. A caveirinha vai vir aqui, deixa ele levantar. Eu já combinei com o meu amigo, que eu vou dropar para ele as peças de herança, ok? Está com dificuldade, então eu vou morrer aqui. Por que eu tenho que morrer para a caveirinha? Se eu morrer para a resurgida, nunca o meu amigo não me achar. A resurgida não aparece. Então eu tenho que morrer para a caveirinha, ok? Pronto, morrer para a caveirinha. Beleza? Aqui, ó. Morrer com a luva, com herança de ataque, e morrer com o machadão, com herança de ataque corpo a corpo, certo? O primeiro passo é esse. O segundo passo, eu tenho que desequipar, eu tenho que subir a familiaridade dessas peças, certo? Eu tenho que subir a familiaridade da luva, e tenho que subir a familiaridade de uma chave. Como é que eu faço isso? Ou você enfrenta inimigos, e enchendo a tua familiaridade, ou você vai usar esses itens aqui, ó. Para subir a familiaridade das tuas armas, você vai usar a pedra de amolar. Ela vai encher todas as tuas armas no teu personagem. E para aumentar a familiaridade da armadura, você vai usar esse item aqui, ó. Cola de nikaua, certo? Também você vai usar certo. Então, eu usei cola de nikaua, a pedra de amolar. Eu estou aqui com meus equipamentos, pronto para fazer a transferência de herança. A luva ou machado com herança familiaridade cheia, e luva com familiaridade cheia. Esse é um processo. O segundo, como eu disse, você vai ter que lutar contra os inimigos até encher tua familiaridade cheia, ok? Familiaridade cheia, nós vamos para o terceiro passo. Eu tenho que sair da fase. Como é que eu saio da fase? Geralmente, eu uso esse item aqui, ó. Ramo e Morog. Eu clico aqui, eu vou usar. Sair da fase. Já coletei os equipamentos. Agora, eu quero pegar a build que eu estou montando. E eu vou fazer transferência. Eu preciso de cinco luvas. E preciso aí de, no mínimo, três armas com ataque corpo a corpo. Beleza? No mínimo, no mínimo. O bom é pegar mais. Beleza, eu estou aqui no mapa, ok? Agora, vamos para o terceiro passo. Eu tenho que desequipar. Tenho que desequipar. As peças que eu vou usar. Para transferência de combate corpo a corpo e herança de ataque, certo? Aí, eu vou em ferreiro. Ferreiro. Fusão espiritual. Armas. Vou pegar uma arma que seja possível transferir herança de combate corpo a corpo. Detalhe, pessoal. A arma não deve ter nada direcionado a dano ou ataque. Senão, não faz transferência de herança. Beleza? Está vendo essas armas? Elas têm aqui. Vamos tentar essa espada aqui para ver. Vamos ver se eu consigo transferir essa aqui. Eu coloco ela como base. Vou no machadão. Não me transfere. Está vendo? Porque eu tenho lá dama de combate corpo a corpo inimigo. Não vai me transferir. Eu vou escolher uma outra arma. Esse machado aqui. Vamos ver se ele consegue. Não, porque ele não tem herança. Então, vamos procurar uma arma. Mas eu já explico para os senhores como é que funciona, pessoal. Estamos fazendo... Vamos ver esse aqui. Akinete. Esse martelo aqui. Vamos tentar transferir. Beleza? Olha lá, pessoal. Estão vendo lá? O machado. Ele me transfere a herança de combate corpo a corpo. Beleza? Ele me transfere a herança de combate corpo a corpo. Certo? Então, o primeiro passo. A gente vai lá para o amigo. Ou vai pegar do amigo. É a região de Kim. Caminho dos Fortes. Fase Kayanese. Ok? O teu amigo tem que morrer lá com você. Com as peças. No nível 150. Com as heranças. Beleza? Ali, ó. Olhem para o machado da esquerda. O martelo está com herança de corpo a corpo. Ele me transferiu. O martelo de ferreiro. A herança de dano de combate corpo a corpo. Ok? Está aqui, ó. O martelo não tem a herança. Eu equipo com esse martelo que tem a herança. E ele me faz. A fusão de dano de combate corpo a corpo. Beleza? Então, você vai fazer isso para todas as peças. É todas as suas armas. Você vai usar armas e vai transferir. Beleza? Então, esse aqui é o primeiro exemplo. O segundo exemplo. É para armaduras. Como é que eu vou transferir a armadura? Então, eu vou escolher aqui uma armadura. Que não tem herança de ataque. Vamos pegar esse capacete aqui como referência. Está vendo ali, ó. Ele tem defesa pelas costas. Matéria é a base. Aí, eu vou escolher a luva com ataque. E olhem lá que o meu capacete do lado direito, ele passou a herança de ataque. Beleza, galera? Então, está aí, ó. São quatro processos para você transferir herança de ataque na tua armadura. E herança de ataque e dano de combate corpo a corpo nas armas. Primeiro processo. Quem for dropar para você, ou se você for dropar para um amigo teu, as peças tem que ser nível 150. Tem que estar no caminho dos fortes, na região quinta, na fase caia-neve. Pode ser qualquer outra fase. Só que caia-neve é a fase referência. Você tem que morrer para a caveirinha. O teu amigo vai te achar, ou você vai achar teu amigo, você vai coletar essas peças. No segundo passo, você vai encher a familiaridade dessas peças de transferência. Por exemplo, aqui, ó. Essa luva aqui que eu estou usando, a luva que eu tenho a herança, ela tem que estar com familiaridade cheia. Está vendo ali, ó? Armadura de Kingo, familiaridade cheia, eu transfiro para o capacete. O quarto passo é fazer a fusão espiritual. Beleza? Eu clico aqui, ó. Eu faço a fusão. Me transferiu lá. Beleza? Então, aí está, meus amigos. Uma dica muito importante. Já está em outros canais. Já tem feras do Nioh, tem divulgado bastante. Nosso grande amigo Fox, tem feito as lives dele, explica muito sobre transferências de herança. E está aí um resumo, né? Um vídeo de transferências de peças. Transferências de herança de ataque e transferências de ataque corpo a corpo em arte. Beleza? Espero que o bom e velho Regim, o velho Muramasa, tenha ajudado os senhores com as explicações. E até uma nova dica, até uma nova oportunidade. Beleza, galera? Então, hoje a dica foi transferência de heranças, coletar e transferir heranças de ataque e dano corpo a corpo para as suas armas. Boa sorte, bom jogo e uma boa semana para todos. É nóis, parceiro. Tamo sempre junto.